O aumento no preço do etanol fez chover reclamações no Procon Goiânia. Reclamando o preço do etanol, que estava de R$ 2,79, R$ 2,80. Hoje foram pegos de surpresa, inclusive nós, com o preço de R$ 3,19. Os fiscais visitaram vários postos para verificar o aumento. Sendo que a Petrobras está anunciando aí redução no preço da gasolina e o etanol subir 40 centavos aí da noite para o dia, então nós estamos buscando, pegando as notas e vamos verificar o porquê desse aumento. O Sindiposto diz que alguns donos de postos continuavam vendendo o etanol mais barato, isso para fidelizar o cliente. Só que na manhã de hoje, eles decidiram voltar o preço normal. Em alguns postos, os donos colocaram uma promoção para atrair clientes. Nesse, por exemplo, tem o valor do preço do combustível no dinheiro e no cartão. Essa modalidade é permitida por causa de um decreto presidencial. Mas isso tem que ficar bem claro e à vista do cliente como esse posto fez. Sem entender, o motorista reclama de mais esse aumento no litro do etanol. Muito revoltante mesmo. A diferença de 40 centavos no litro, quem anda hoje, quase 120 km por dia, é muita coisa. Dá para continuar andando de carro com o preço do combustível tão alto? É, daqui a um tempo é só o busão mesmo. O superintendente do PROCON municipal diz que o consumidor precisa fazer a parte dele e procurar sempre abastecer nos postos onde o preço está mais em conta. Com o aplicativo de olho na bomba, nós sabemos que na região ali da T9, os preços estão sendo praticados de R$ 2,79, R$ 2,80. O consumidor abastecendo onde está o preço mais em conta, os que aumentaram vão ter que automaticamente baixar. Esse aplicativo foi criado pelo Ministério Público, juntamente em parceria com os PROCONs e a universidade, justamente para combater esse alinhamento de preço. Paolo é italiano e mora no Brasil há mais de 20 anos. Ele diz que é um absurdo o que acontece aqui com o preço dos combustíveis. Outros países onde o Brasil exporta, que é quase 50% mais barato do que. É um absurdo. O Brasil é um absurdo.